Tipo assim, começa num deserto, entendeu? Meu Deus, o que vai inventar agora? Essas animações psicodélicas aí Com uma varinha mágica Daí do nada, não sei, tava vindo um dinossauro Dinossauro verde O que tá fazendo aí? Nada, olha Desenho mais feio, meu Deus Dinossauro virou as costas, saiu, né? Bateu rápido pra baixo, ficou batendo algumas vezes Aí pegou assim Aí foi, né? Quando viu, tinha uma nuvem assim, azul Do lado do hemisfério norte Sei lá, né? Ô, vamos dar um giro então! Aí pegaram um giroflex Dentro do giroflex tinha uma barata A barata ficou gritando Não, quero que vocês venham aqui dentro Minha casa, minha vida Daí saíram correndo Tinha um animal Uma semanar